Música Olá tatuadores e aspirantes, eu sou a Daya Oliveira e no vídeo de hoje eu vou mostrar um exercício que eu fiz no curso de tatuagem da X-Art nesse exercício eu desenhei um olho realista foi muito legal de fazer, espero que você goste, já deixa like nesse vídeo e bora ver Música 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 Se você ficou interessado no curso de tatuagem da X-Art, já viu que tem versão presencial e online então não tem desculpa, já acessa o site e olha aqui a descrição do vídeo que tem mais informação, tem link, tem tudo Um grande beijo pra você, até mais e boas tatuagens Música Música